Fala, cambada, bem-vindos ao WWE Raiz, quem é você? Fala, o Julio Cambada, e no vídeo de hoje vamos estar trazendo aí o Wesley Revolution 3D, só que com o mod, o mod aí 2K 2020, né, WWE 2020, velho, vamos ver se tá melhor do que o original, já que o original dizem que tem um monte de bugs, eu nunca joguei o original, então não posso saber, é, então, mano, já peço vocês um like, mara o teu inscrição, se você não tá inscrito, tá perdendo, irmão, porque, mano, esse canal aqui é sensacional, tem top 5, tem tudo sobre luta livre, tem react, tem, mano, tem vídeos de história de lutadores, como tem o vídeo da história do The Rock, se você ainda não viu, que na verdade não tá com uma estátua, tá com uma carreira do The Rock, então assiste o vídeo aí do The Rock, é sensacional, em breve vai estar saindo o vídeo do John Cena, mano, vocês pediram, vamos estar trazendo o John Cena também, é, mano, então, mano, vamos lá, vamos começar a jogar esse mod sensacional, e se vocês curtirem, eu trago mais dele, ou então de outro mod, mano, que também tem um mod pro WWE, Raw vs SmackDowns Raw 2011, né, que eu tô trazendo aí a série no canal aí, deu uma pausa por enquanto, mas já vamos estar voltando na semana que vem, então, vamos lá, vamos aqui pra exibição, aqui, ó, End of Star Wars, conseguiu ficar bem gravando isso aqui, mas não gravou, mano, acabou, não gravou, que sacanagem, foi da hora, velho, vou aqui mostrar pra vocês aqui, os personagens, tem muitos personagens, ó, Andrade, Andrade tá da hora, velho, ó, Brock Lesnar, Reza, Luke Gallows, Kyle Anderson, AJ, como vocês viram, Montez Ford, Samoa Joe, Zack Ryder, Drew McIntyre, vou com Drew, mano, vou com Drew, AC3, Lashley, Ronda Rounds, eu não sabia que tinha Ronda, Rowan, ó, ficou da hora, Rowan, mano, Ricochezão, Ricochezão, formou uma dupla sensacional com esse cara aqui, mano, com Cedric Alexander, gostei demais que eles tenham formado dupla, foi demais mesmo, cadê o Randy, Randy que tá da hora, velho, ah, Remisterial, cadê o Black, ó o Black, ficou, mano, o Black tá forte pra caramba nesse aqui, mano, não, vou com o Black, vou com o Black, só porque ele tá monstro, ele tá aparecendo, e o nosso adversário vai ser quem? Mas, mas alguém do Raw? Porque tem de outras empresas também, cara, vocês vão ver aqui, ó, mostrando aqui, ó, tem SmackDown, tem Party, tem ANP, JPW, Ring of Honor, NXT, Doge, não sei o que que é esse, Doge, Hall of Fame, 205, NXT, OK, Wesley Evolution, Federation Line e All Elite Wrestling, né? Vamos escolher, cadê, o Black combina enfrentar quem, velho? Ah, não faço a minha ideia nesse momento, vou ver um alguém da Raw aqui pra ele tá enfrentando, hum, não, já sei, cadê o Luchiasauro, cadê o Luchiasauro? Cadê o Luchiasauro? Cadê o Luchiasauro, que era o Black contra o Luchiasauro? Aqui, ele mesmo, mas vamos lá, ó, tá bonito o mod, hein, curti, Ó, ó, o Black entrando, ó, Ó, tem até a atuagem daquela mulher feia nas costas dele, velho, Ih, mandou até sentadinha ali, mano, mandou, mandou sentadinha, mano, a tablet dele sentadinha, Ó, 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 sensacional, curti aí, cadê? Ah, vai entrar agora o Luchiasauro, irmão, ó, só que tá com a mica, a maquiagem ali do, do Ultimate Warrior, né? Vamos lá, Luchiasauro, mas ele tá maneiro, vou curtir, curtir. Se vocês quiserem aí o, o link do download desse mod, vou deixar na descrição, mas não o link do download, e sim, o link do vídeo onde eu achei esse mod aqui pra vocês, tá aí baixando aí, pra vocês, tá se divertindo. You are a long way from home, let's say, you should go back only to wrestling, or over... Ah, agora sim, you may have been a big fish in the small pond, but WRA is still... Ih, gostei, gostei, this is my year, the anti's are my fans, nobody has allowed to save a car here without my... That is strange, because I vividly recall seeing a contract with Triple H and not you. Triple H can't protect you one step in this ring, so you better watch your attitude. Oh, gostei, hein? O Luchiasaurus foi contratado pela Wra e o Black não curtiu nada disso e tá querendo bater aqui no Luchiasaurus, mano. Vamos ver o que que vai dar esse combate entre Alistair Black e Luchiasaurus, velho. Se vocês curtirem, eu posso tentar trazer como se fosse o modo Universe aqui desse jogo, mas se vocês curtirem a ideia, mano. Então, se vocês quiserem que eu faça isso, eu posso tentar trazer pra vocês aí, fazendo uma parada bem louca, esse jogo é bem... Divertido, cara, tem muita coisa pra você fazer, dá pra montar as rivalidades aqui. Então, se vocês curtirem a ideia, eu vou estar trazendo aí pra vocês, cara, o modo Universe nesse jogo aqui. Aí, ó, o Luchiasaurus fazendo ali o Hurricane, né? Toma. E posso também trazer o mod, que eu tava procurando alguns mods, lá pro SmackDown vs Raw 2011, só que o mod pra 2020. Só que esse mod é cheio de textura, eu vou ver se vai ficar muito pesado pra baixar aqui pra jogar no celular, mas se não for, posso tentar trazer pra vocês também esse mod de SmackDown vs Raw 2011. Então, mano. Quem manda aqui é o Luchiasaurus, irmão. Ainda vou fazer várias storylines marotas, velho Tô empolgado com a ideia, hein Fiquei aqui até, mano, não posso falar Vou break Olha o Aster Black comendo na porra do Gigi Ô, Black, tá maluco, filho? Vai aonde, parceiro? Vem aqui pra fora, vamos Vem aqui pra fora, vou quebrar essa mesa contigo, ó Fazendo a tautezinha ali de militar, velho Vem, Black, só esse câmera que atrapalha, né? Ai, quase que eu pego ele Vem cá, vem cá, Black, vem cá Tá com medinho? Uou! Back suplex de Luchasaurus Aqui, vamos aqui Dead, dead, dead Jump identity Vamos voltar pro ring Não, tem muito tempo ainda, pô Levanta ele, cadê? Vem, Black, vem Aqui Não, ah, não era quando eu vou tentar mandar um golpe de Talvez um germo, alguma coisa do tipo Pra fazer ele cair de cara na mesa Eu quentei entrar ali Akan, mano O que que o Akan tá fazendo aqui, velho Nesse combate? Vamos entrar Ô, Luchasaurus Isso Boa, boa, boa O moleque não tá se aguentando mais em pé, mano Já tomou tanta porrada do Luchasaurus O Akan tá com Tá com o cinturão do Bray Wyatt, velho Esse jogo é muito louco Uou, Chokesland, mano Mandamos o Chokesland A gente tava com o finish Eu nem percebi Vem cá Mais um Chokesland É pin Cadê o juiz? One Two Three Ding, ding, ding Luchasaurus Mandamos o Chokesland Sinistro, mano Vem sema aqui o Black, velho Jeffyari Vamo de Jeffyari Sinpunk Vamo Jeffyari Best Sinpunk, velho Que vai entrar primeiro o punk, né? É isso aí Punk entra nali, ó Boladão Canto muito mal, meu Deus do céu E não tem um ringue E não tem um ringue E não tem um ringue Ó Ó o monstro aí, ó Jeffyari Ai meu Deus, o mosquito aqui me picou, velho Entramos aqui, ó Jeffyari Cadê? Taute, 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 taute Isso aí, Jeffyari O Fosso faltou fazer aquela dancinha do Jeffzong, mano Olha que combate, hein? Eles que já tiveram uma rivalidade, né, cara? Lá em 2009, se não me engano Jeffyari Sinpunk Mas Qual é, Jeff? Ta doidão? Já tá sobre o efeito das drogas, hein? Tô falando Look, a medicina Carbine Jafari Is on the prowl Looking for his next fix They cast out for the bag And nobody knows that you're a drug active You're a real shame on this sport These people came to see Athletic Nudge Jenkins What do you point that finger at? Why don't we test? Não deu pra terminar de ler The whole world is gonna get a chance to examin it Because I am gonna be the bees Oh, filha da mãe, mano Nunca eu consigo dar tempo de terminar de ler, velho Sou muito lento pra ler ainda Oh, Pedigree Pedigree Da onde o Jeffyari tirou o Pedigree, mano? Meu Deus Do nada Do nada Ele mudou o Pedigree Falei Tô nem aí Vamos mudar o Pedigree Um Pedigree aqui agora, velho Boa Ai, esse chute do Jeffy é muito bonito, cara Eu gosto muito desse chute que ele dá Vou levantar Oh, o Punk, hein? Oh, o Punk Assim, o Punk vindo com tudo, hein? Vamos socar aqui, ó, o Punk Ó, já tivemos a rivalidade de lado do Black com o Luchasauro Que eu não curtido de Luchasauro aí pro Raw No último, no primeiro combate que a gente fez aqui hoje, né? Mostrando esse joguinho pra vocês Maroto demais E agora estamos fazendo aqui O Sean Punk acusando o Jeffyari de ser um drogado, velho Ai, meu Deus Mas se o Sean Punk voltar a lutar Eu quero muito que ele lute contra o Jeffyari Pra voltar àquela rivalidade que eles tiveram Que o Punk até se pintou de Jeffyari, mano Vamos lá Pega o Punk, pega o Punk Oh, o Punk Snap, mano Oh, 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 oh Counter, mano Você conhece de Counter aqui Sobe, 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 Jeffy Não, 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 não Boa E... Ah, velho Levanta, levanta Combate que está mais interessante do que eu Contra o Black e o Luchasauro Eita, se chocar aqui, velho Só que é ele Isso, meu bom Pegou? Oh, Red Scissor Takedown Ai, oh Qual é o Jeff? O Jeff está com problema nas costas, velho Isso que dá Quando eu ficar fazendo quase 30 anos de maluquice durante a carreira, velho Aqui Boa Depois se o juiz alocaçou O Punk continuou correndo, mano Pegou, hein? Pegou ainda Levanta, levanta Levanta ele E... Manda um golpe interessante aí Jawbreaker Levanta Levanta ele E... Fazendo aqui Um Mato Leão Ih, apagou, hein? Vai apagar, hein? Vai apagar Será que o Jeff ganha com essa submissão? Rapidinho 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 Vai pedir, gente Vai pedir Vai pedir Aprendeu aí com o Samoa Joe e o Jeff Harry Rapidinho Corre, gente Rapidinho Vamos pegar aqui Botar o Punk pra dormir Botar o Punk pra dormir Bora, 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 bora Vou soltar, vou soltar Pra não acabar desse jeito Tamo com o especial Sai, sai, sai Oh Arkel Mas eu queria mandar outro E só fade Levanta Ih, de novo Agora foi o Neckbreaker Faz bem Vai acabar Oh Oh, my God Kick out Holy shit Derrubamos Levanta aí, levanta Não, velho Não, levanta aí, cara Para de ser boa, Jeff Tá malucão? Normal, né? Ele tá malucão Ah, não pegou Como assim, gente? Pega ele aqui Ó, o Snap do Punk Anaconda Vice Ó o Break, Juiz Cadê o Hop Break? Ah, tá Se você tava cego Seu bostinha Não, não Que isso? Lindo Mas foi Foi ineficaz Já que tava no Hop Break Foi bonitão Oh, que esquiva, hein? Que esquiva do Jeff Levantou e Pegou no braço O Jeff Tá meio submission, hein? Mudou o estilo dele Agora o Jeff Agora o Jeff Submission Ai, não peguei Lançou Ah, meu Deus Levanta, levanta Aqui, aqui, aqui Aê, boa, garoto Levanta o Punk Não, o Jeff Tá doidão, mano Vamos pegar ele Aê Será que acerta O Senton? Ah, velho Ele levantou rápido Bum Acabou, acabou, acabou Vai, vai, vai Pim, 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 pim Vai, Juiz Cadê você? Ah, mano Como assim, velho? Pega ele, pega ele Não, não Aê, reversão Reversão de Neck Breaker Vai, vai, vai Bora, Juiz Ah, eu apertei aqui De novo, sem querer Quando ele aperta Ele cancela o Pim Agarra Isso Bota ele aí Nas cordas Sobe com ele E vamos mandar um golpe Daqui do alto Agora Pra acabar Faz o Pim Vai, vai Um Dois E três Popara, popara Jeff Fire Win Quanto foi? Vai se sacanear Ih, tá maluco, tá maluco Parece que a realidade Não acabou Então foi isso Com a base Pra você ter curtido Essa linha Play marota Do Western Revolution 3D Mod 2020 Então foi isso Muito obrigado E valeu